Abriu portas a 21 de janeiro de 1989, na freguesia de São Domingos de Rana, em Cascais, a primeira escola fixa de trânsito do país sob responsabilidade autárquica. O objetivo é sensibilizar as crianças entre os 6 e os 10 anos para o comportamento necessário enquanto peões e passageiros e futuros condutores. As aulas dividem-se numa parte teórica e noutra parte prática. Esta é a que mais atrai as crianças, que parecem já saber o mais importante. É importante estar com atenção na estrada e que devemos estar com atenção também aos sinais. Já aprendi que, ao a gente sair do carro, só o condutor normalmente é que deve sair do lado da estrada, nós do lado do passeio. Num cenário rodoviário real, mas em ponto pequeno, os alunos deslocam-se em carros movidos a pedais. Ali não faltam semáforos, sinalização vertical obrigatória e informativa, passadeiras, uma rotunda e até uma bomba de combustível. Desde o primeiro dia a dar formação às crianças na escola fixa de trânsito, Luísa Brito considera que este equipamento muito tem contribuído para a redução de acidentes. Inicialmente havia mais acidentes com peões, há 25 anos. E daí que esta escola existiu foi com essa percepção de tentar evitar. Porque as crianças andavam muito na rua, andavam muito a brincar sozinhas, os pais trabalhavam e chegavam tarde a casa. E com esta escola tentámos, e até junto dos professores, e tentou-se e acho que houve uma diminuição. Também as coisas foram mudando ao longo dos tempos, os pais também já não deixam as crianças irem para a rua, brincar sozinhas, há outro cuidado e também com certeza por aí. Mas pensamos que isto tem muito significado, até porque eles chamam a atenção quando os pais fazem algum erro, cometem um erro mais grave. Sob responsabilidade da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, a manutenção da escola fixa de trânsito exige uma despesa anual de 50 mil euros. A Junta de Freguesia, com as suas posses a nível monetárias, vai fazendo um sacrifício muito grande para ter isto em pé e para conseguir dinamizar isto com todas as escolas. Mas deveria ser um espaço mais apoiado pelo poder autárquico, pela Câmara Municipal de Cascais, uma vez que está inserido no concelho, é uma mais-valia para o concelho. Todos os alunos do primeiro ciclo das escolas São Domingos de Rana usufruem de duas aulas por ano na escola fixa de trânsito, que tem como objetivo para o futuro alargar o ensino ao segundo ciclo.